Opa! Caixa de armamento aliada a caminho. Tô ligado. Vamos ver uma vantolinha. Pegar essa caçada e bin ladiar o carro. E partir. Caçadinho. Caixinha dourada ali. Beleza, vamos embora. Ah, coitado. Tava de trofe, safado. Ele veio pra cima. Olha lá. Tchau, tchau. Vambora. O maluco tava mais perdido que segue no tiroteio, né? Pode crer. Hahahaha. Aviso, vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Caixa de armamento aliada chegando. Moscou. Opa. Opa. Pera aí. Nossa. Eu vi esse Dead Silence aí. E aí. É, cachorro. Me pegaram. Isso aí. Melhor procurar primeiros socorros. Você já viu pior, soldado. Ele deixou. Ele deixou. Ele deixou. Ele deixou. De volta no jogo. Não, não. Vou matar ele não, mano. Vou matar ele não. Ele deixou. Achei que ele ia pegar escudo. Eu ia pegar escudo. Achei que ele ia pegar escudo. Hahahaha. Eu matava. Hahahaha. Aviso, vante sem combustível. Hahahaha. Opa. Eu tenho, cara, pressionando. Opa. 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 E aí E aí E aí E aí Bora Cabo em uso, gelei aqui O círculo está se fechando A jaqueta dele é Stahlia, é da FaZe, né mano? O maluco da FaZe, porra Bravo, é da FaZe, mano Dizem que essa jaqueta aguenta 3 Aí eu testava A jaqueta A jaqueta A jaqueta A jaqueta A jaqueta A jaqueta Tudo castigo pro dozeiro é pouco A jaqueta A jaqueta A jaqueta A jaqueta Deixa eu comprar aqui, peraí A jaqueta 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 Tomara que perca a conta, demente Beleza, mano, beleza Só eu e ele agora Está chegando, nova zona segura localizada Chegou a hora, vida ou morte Ô viado, ô viado, ô pepe Ô pepe Vocês jogam muito, hein, véi Vocês jogam muito, meu Deus, hein A mãe de vocês é uma bruta, mano Ela dá para dois caras, véi Que nem vocês estão jogando duplo aí Ô, 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 ô Ô pepe, ô pepe, adiciona lá, adiciona lá depois, pepe Adiciona lá depois, pepe Cria, cria nova conta aí, papai Adiciona lá, pepe Cria nova conta aí Manito, Manito Manito Ai, ai Aí tá, aí tá Buena, buena, com Manito Buena, Manito Manito Então, achei que ia me matar, Manito Eu sou Brazuca, mano Sim, sim, sim Brazuca, falar espanhol, sim? Um pouquinho, Manito Ah, ai, ai, ai A mim me gusta Tu equipo La equipe 420 Ah, ai, ai Sim, mo Somos bons, somos bons Os 420 Por que? Muito bom, muito bom Por que não me matou, Manito? Não, eu quis É que como te vi Com escudo E me Dije que me protegera E depois me protegiste, Manito Manito Quando tu morreu Para aquele Manito Do teto Del predio De la construção Eu pensei que Se foi, Manito Mas, menos de um minuto Tu já estavas de volta, Manito Fantástico Sim, irmão Quando me mataram Eu fui ao final E eu fui ao tiro Eu realmente Manito Tengo que Confesar Que eu realmente Fiquei muito triste Quando tu Se foi, Manito Porque A partida Não seria a mesma coisa Sem você, Manito Quando me mataram Porque a partida Não seria o mesmo Sem minis Manito Manito Me sentimos De vidas Os outros Os outros Os outros jogadores Quedaram-se Um pouco Irritados Nervosos Enojados Enojados, sim Eles pensaram Que estábamos A jogar em dupla Sim